Ó, já tem 5 dias na minha cirurgia e eu tô fazendo babyliss hoje. E aí eu quero mostrar pra vocês eu fazendo. Ai, tá muito lindo esse babyliss. Eu uso esse modelador da Taif. Eu não sei o número dele, dá print aqui, se você sabe como ver. Mas ele é médio. Vou fazer um assim, enrolando aqui, de cima pra lá. Legal, é você soltar e deixar segurando um pouquinho. Aí você vem, solta, olha como fica, tá cheio. E depois eu abro ou assim ou com uma escova, pro cachinho ficar mais solto. Passo o olhinho, aí eu amo o baby.